Opa galera, aqui é o Nada Prey, hoje a base 100% segura vai ser contra ZOMBIES ZOMBIES galera, então não se esqueçam daquele like zonandástico pra ajudar pra caramba Compartilhe o vídeo com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, abaste o sininho E bora lá, porque tá ficando cada vez mais difícil E aí amigo Brick, beleza? Olá espectadores, Brick presente, e aí Nandinha, bora arregaçar? Bora arregaçar esses zumbis, faz som de zumbi aí Isso me lembra uma coisa, em breve vai ter um mapa muito top aqui no canal que a Equipe Finanze tá fazendo Quem me segue lá na Twitch TV sabe o que que é, é o que? E vai ter sério aqui no canal galera, vocês gostam de zumbi? Eu quero saber, coloca nos comentários aí Então você bora, Brick, em 3, 2, 1, começou Bora, partiu Vai lá, você é bom da base É, você é bom da base Vou construir a casa e você vai construir as defesas então Pode ser E me deram, falaram assim, Nanda, por que você não faz a base subterrânea? Eu não sei se a gente muda os esquemas, porque é bem complicado, porque o melhor eu acho que é em cima, né? É, então, a vantagem da base subterrânea é que se a gente ficar, por exemplo, no meio, ali embaixo Os zumbis vão ficar todos em cima da gente, então é só a gente entupir o lugar em cima da gente de armadilha Não só em cima, tem que ser ao redor inteiro, porque quando vem o meteoro, destrói tudo Ah, com certeza, a gente teria que tampar o chão com diamante, né Nanda? Teria que ser total, mas aí seria sem graça, vocês não acham? É, eu acho que não daria pra ver lá fora e tal Tipo assim, no mundo... Daria pra com F5, né? No mundo real, querendo ou não, não é possível isso, né? A pessoa cavar e fazer, mas... É, não sei No real, normalmente, quando tem uma catástrofe, acontece essas coisas É, faz um bunker, né? Bunker, bunker debaixo da terra É, com certeza Super protegida Faz sentido, a base... É base, não é bunker É a mesma coisa, né? É praticamente, né? Bom, a gente pode fazer um punhadinho embaixo, o que você acha? Mas tem que cavar, tem que cavar, tem que cavar Esse é o tenso E cavar não tem ferramentas tops pra isso, não Só se você pegar o diamante e converter em... Destransformar o bloco em diamante, aí dá pra você... Ih, não, mas precisa de ouro aí Não tem como, não É verdade, é verdade Eu vou comprar aqui, então, os blocos de argila E depois a gente compra o Dima, Nanda Não vai ter como eu comprar o Dima agora, não Sim, no começo não dá pra comprar Mas vamos fazer aqueles mesmos esquemas, mais ou menos Aí a gente consegue, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir Vamos ver, né? Porque vocês viram lá Que no último episódio, quem não viu Dá uma conferida nos cards acima Foi muito, muito tenso Tenso, 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 tenso Nossa, muito tenso Você já comprou os negócios? O shopping? Ah, não, aqui eu não tô conseguindo colocar o bloco Ah, foi Você já pegou o shopping a moeda? Peguei, pô, peguei, pô Ah, gerador de moedas você pegou? Peguei, peguei, peguei Sério? Sim, sim Que doido Tu foi rápido mesmo, hein? É, eu já comecei logo ali Não tá de brincadeira mais não É o quê? Você não tá de brincadeira aqui não Nunca, nunca, nunca Jamais, never Vamos lá, agora eu vou pegar os meus espetos E eu preciso disso aqui Comprar uns 10 logo de uma vez E bora colocar Ah, e eu gostei desse esquema de colocar os espetos justamente aqui Porque você viu que eles tentavam ir na gente e morria porque os espetos estavam pra cá? Aham Então isso foi perfeito Plano perfeito, tá? Agora o problema é que Ai, ai, ai Se eu não fizer proteção aqui logo Eu preciso pegar o mais rápido possível Porque você viu que realmente eu preciso da lava Que a lava me protege Sim Contra eles E eu preciso de moedinha porque eu tô sem bloco Tô tendo que comprar bloco Tá Eu vou colocar aqui já Mais ou menos aqui, ó Que eu quero que eles morram Morram Já colocou o gerador lá? Que você colocar o gerador já vai gerar lá pra você Então, mas o problema de colocar o gerador agora É que ele vai ficar embaixo Eu tenho que pelo menos colocar Ah, é verdade De fato Você viu lá que realmente foi ruim, né? Não, até que É porque eles ficaram meio que bugados entrando dentro do gerador, né? Mas assim Eu tô sentindo que tá perto Eu também, tá muito perto, Nanda Bom Vou botar a escada aqui já Que aí pelo menos a gente vai ter uma coisa pra ficar aqui em cima, né? Já reparou que a gente nunca faz uns esqueminhas que eu coloquei aqui pra comprar? Eu acho que tem certas coisas que eu tô pensando Comendo Ah, o quê? Tem umas coisas que eu tô pensando até em tirar da loja Por exemplo Ninguém vai querer usar isso aqui, ó Puxa, empurra, será? A mola? A mola é bom pra pular Comprar uma mola Pra gente Já sei Pra não precisar usar a escada? Tu não acha melhor a escada, não? Aí pula e leva dano e morre É, entendeu? É, então Então deixa quieto Eu acho que isso aqui Ninguém vai querer Ninguém vai querer Ninguém vai querer Proteção, proteção Ó, eu acho que já vão vir, hein? Também Aqui Nanda Então tá pegando aí o Dima Dima? Dima? Não Não? Tá, então calma aí Eu vou ter que botar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Então, igual a gente fez da última vez O... Calma, mas o problema é que aqui tá muito baixo Eu teria que dar uma subida mais nessa... Calma aí Eu vou subir aqui Aqui Ok Eu acho que aqui Eu posso colocar Calma Eita, estão chegando Estão chegando Chegando, não Estão chegando Já colocou o carinha aí? Eu vou ir Ou não? Não, vou colocar o carinha aqui Eu vou colocar o carinha aqui Calma aí Eu vou colocar a máquina geradora Olha lá esse pulitinho pequenininho, gente Vou morrer no fogo? Vou morrer no fogo? Olha lá, olha lá Ih Ah, não morreu todos no fogo Eu errei a mira Mas eles vão focar aqui Em mim Aí vão morrer aqui nos espetos Beleza Tá Tá aqui a máquina geradora E o carinha tão aqui embaixo já Mesmo esquema que eu fiz na última Olha A moeda só pra cima Nossa Aparecendo um Como é que fala? Ó, morreram todos Ih Morreram todos Todos Ih, bric Bric, bric Tá vindo moeda aqui, ó Na lava Tampa aí Ah, mentira Aham Tá Eu só vou comprar Eu só preciso de um pouquinho mais de moeda Pra eu comprar o diamante Que eu vou tampar as laterais Entendeu? É, tampa aí Porque o negócio tá feio aqui Ah, e calma aí Eu tive uma ideia aqui Pra gente deixar a base embaixo Um pouco mais É Segura aqui Ah Pra ele não Pra gente não perder o nosso gerador de moedas Eu vou botar mais uma camada aqui assim, ó Entendeu? A parte boa É que já morreram A parte boa Só que eu tenho que terminar ali A proteção, hein Tá Se eu tampar aqui não vai fazer muito sentido Porque tu tá com Calma aí Aqui 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 Tá, então bota a proteção aí Hum Tá caindo aqui na lava mesmo Eu preciso de mais Preciso de mais Preciso de mais Aqui Calma aqui Eu vou comprar o Dima agora, hein Pera Ah, tá comprando Comprei já Comprou? Já Beleza Aqui, ó Ih Ih, 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 ih Dos dois lados, hein Comprei dentro Eita, nóis Eu tô presa Sobe Vamos lá Vou subir Vou subir Subi Minério de Dima Beleza Tô comprando aqui embaixo, Nandinha Tô comprando aqui embaixo Porque esse esquema de botar eles O gerador e o personagem mais pra baixo Deu super certo na última Tá Ó, tô tentando fazer com que Esse gerador tá botando muito pra cima Eu acho que eu errei alguma coisa, né Ah Tá muito Aqui Calma Brick Vamos agilizar, hein Vamos agilizar Eles estão Eles quebraram as madeiras tudo ali Porque eles quebram E eu quero atrair eles aqui Não coloca bloco aqui ainda Porque eu quero atrair eles pra cá Pra morrer Aí, ó Morreu no espeto E aquele outro tá ali Só olhando Eita, você quer me empurrar aqui? Não, não Não quer não Que isso Ó, aqui eu quero botar uma Calma aí Aqui, ó Eles quase morreram Faltou ainda mais um ali morrer Gente Vocês acham que dessa vez Nanda e Brick Vão conseguir acabar com os zumbis? Eu tenho certeza que a gente vai, Nandinha Nós podemos Nós somos demais Nós somos demais Demais Só não tem proteção ali direito Eu preciso Ali Beleza Eu quero Eu vou descer Porque agora dá pra descer Os carinha morreram Morreram tudo Eu vou pegar aqui bastante E Eu Ah, eu ia fazer umas proteções aqui, Brick Agora já era Agora já era Tá, Nanda Agora é o seguinte Eu peguei muita Moeda Peguei muita moeda Vou jogar aqui no baú Que tá no baú Nesse aqui vai ter ataque Comida Vai ter ataque no teto Vai ter ataque no teto Vai ter tudo Vão ferrou Vai ter tudo Tudo, tudo Qual que é? Eu preciso de mais lima Ahn Deixa eu comprar aqui Ah, e é com Eu guardei aqui, ó Deixa eu pegar Boa, boa, boa Vou pegar esses Esses É Pãozinho aqui Pra eu já ficar no string Tá Eu vou converter aqui Seis Será que a gente vai precisar matar Algum No ar Bater Alguma coisa E armadura também Armadura seria uma boa Viu Compre um peitoral pra cada um GG Tá Comprei isso aqui Eu vou pegar peitoral Armadura Armadura Fui em lugar de frente Eita nóis É muito caro Só deu um Muito caro Só deu um peitoral Ou um diamante Só um peitoral E diamante tá aqui Toma Tá Diamante tá aí Vou cacar no baú Melhor Tá Peguei já Vou finalizar aqui o teto Então O que eles estão fazendo? Deixa eu ver Ixi Estão parados aqui, galera Eles estão parados aqui Sem saber o que fazer Agora começou Eu acho que a gente ia colocar mais bloco No teto Não, eu vou fazer O segundo andar ainda Calma aí Olha, olha lá Olha lá Tá vindo os caras ali Ih, já tem É, bicho vador Já tem dois aqui Mentira Sim E tá vindo aqui Uns carinhas Muito louco Eles passam na lava Mas não sofrem dano Ih Ai, ai, ai Ó Eu tô vendo você aí em cima Tá vendo? Aham Olha lá, olha lá Tá morrendo nos espetos Galera Tá morrendo tudo nos espetos Eu acho que essa base Tá ficando muito boa Guardou, guardou Guardou Tive que descer Tinha que ter arma contra ele Pra matar ele Deixa eu ver Vou ver se eu faço O peitoral pra você Aqui Ih, só tem um Preciso de mais É, armadura Peitoral Deu Deu, 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 deu Vou colocar aqui no baú Tá no baú, tá? Tá Ó, agora Sai daí, sai daí Sai daí Meu Deus Ui Mentira Isso, sai daí Não vai ter jeito não Tive que tampar Nossa É porque assim A segunda A outra Olha Esses caras aqui Eles explodem Se ele ver a gente Vai explodir Entendeu? Como a gente devia ter colocado ali Nanda Aqueles explosivos Sabe? Ah, pra eles Se Eles atraírem por ele E ficarem ali Parado Forever, né? Não, pra eles Morrem mesmo Explodidos Ah, tá É porque o ovo explosivo Eles são atraídos por O explosivo Mas isso aqui não ia ser atraído não Ó, tá morrendo, viu? Eles são bobões Quando a gente fica preso aqui Ó, no casulo É, ele não dá nem nada Caramba, que doideira Ih, rapaz Ele tá me vendo Igual que a gente fica Na nossa base Em qualquer lugar A gente fica ganhando Moeda É verdade Ele fica dropando Ó lá Tem um monte de dragão Um monte de zumbizão Dragão zumbi Dragão zumbi Tem esses caras ali Esses caras ali Eles explodem E tinha um outro lá Que ele iria jogar Um monte de pequenininhos Se a gente não tivesse Feito a base O mais rápido possível A gente estaria sofrendo, viu? Quem não faz a base O mais rápido possível Sofre Ai, ai, ai Chegou perto Chegou perto Chegou perto A gente ia ganhar essa, Amanda Eu tô sentindo A gente já pegou o esquema A gente já pegou o esquema A gente pegou o esquema Queimos os NPCs agora Tipo Aleluia Só fica perto aqui Só fica preso E pronto Acabou Eles não fazem nada O problema vai ser O depois, Brick Ó, Brick, peraí Deixa eu ver Não tem nenhum voando Não, tem um lá Eu acho que dá pra terminar Lá em cima Dá, só tem um Dá pra terminar Terminar o que? A base em cima Porque vai vir meteoro A gente vai morrer Ah, então tá Então Mas como é que eu vou terminar agora Se eu tampei aí? Ah, dá pra quebrar Não, calma, calma Eu já sei, já sei Agora já era Não dá mais não Tira o que eu falei Tira o que eu falei Já tem um voando Tem que dar, Amanda Tem que dar Tem Não, não Tem um bem aqui Tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui, ó Vai estar F5 que você vai ver Ih, ele tá querendo Quebrar aqui Ele tá querendo quebrar Ele tá olhando Ele tá com um Negocinho nele Que ele tá pensando em quebrar Ô, Brick Quebraram ali, quebraram ali Ah, então ele quebrou Ele quebrou Certeza Deixa eu ver Não, a gente vai ter que Ficar por aqui, ó Problema Eu, a gente vai ter que ficar Embaixo Porque se eu ficar aqui em cima Não desce Desce aqui, desce aqui Tá Quê? Tem um pequenininho Tem um pequenininho Nossa, Brick Tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando Tá quebrando embaixo? Tá quebrando tudo Tinha um pequenininho ali dentro Calma lá Ih, a gente vai ter que ficar aí Tem um espaço pra... Ó, é isso aí Nossa, Brick Tem um aí? Deixa eu ver Tem Ai, ai Nossa, tô levando dano aqui Ih, ai, ai E agora? O que a gente faz? Ó, é embaixo ou é em cima? A base não tá muito protegida não, gente A gente tá levando dano aqui embaixo E agora? E agora, galera? Eu vou comprar aqui, ó É, ferramentas Espadas Vou pegar isso aqui, ó Vai isso aqui mesmo Será que tem algum bicho aqui? Vai morrer, vai morrer Eita, começou Começou Ai, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali Ai, ai, ai Galera Olha lá, lá, lá Fica que você tá morrendo Ou tá, tá de boa Ah 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 Mas ele morreu Eu tô vivo, eu tô vivo Não, de novo, você tá vivo? Como? Não Sério? Você tá onde? Morri Eu morreu Você tava viva hoje, moço Hoje? Morri agora Nossa, porque Eu fiquei vivo lá fora, pô Uma explosão caiu e me jogou lá pra fora Eu fiquei lá fora onde tava o ouro Ah, então lá não cai Lá não vai cair Lá não cai, aí eu fiquei lá, entendeu? Pensar assim Realmente, né? Agora eu vou colocar em tudo quanto é lugar pra cair É porque todo mundo vai ficar ali na base Mas é porque assim Se a pessoa ficar lá fora Vai morrer Porque os bichos estão lá fora Então Sim Não dá A única proteção seria dentro da base Mas dessa vez a gente Nossa Até apareceu Era pra aparecer lá Não sei se você viu Uma contagem regressiva Ah, eu vi, eu vi 20 segundos Pra acabar o mapa Aham 20 minutos A gente perdeu, gente Nossa, eu pensei assim Gente, vai morrer É porque você fez o teto muito baixo Se eu tivesse feito o teto mais alto Eu acho que talvez daria certo Sim, sim E não deu pra terminar o segundo andar, pô Se não dava Nossa Se você tivesse feito o outro andar lá Era perfeito A gente não teria morrido E o problema também Nas laterais Tinha bloco de madeira Aí eu levei dano Madeira, é Tinha bloco de madeira Então não dá pra fazer aquele sistema xadrez Que eu achei que dava, entendeu? Porque o dano entra O dano entra Então tem que ser Proteção assim Tudo de diamante Tudo de diamante Mais afastada Sabe o que a gente pode fazer Nas próximas, Nanda? A gente faz a base Beleza Só que a gente faz Duas cápsulas Dentro da base Tipo cápsulas Pra quando for a chuva de meteoros A gente poder entrar lá E ficar super seguro Super seguro Então vocês viram né galera Porque assim Quando eu planejei esse mapa Eu pensei o seguinte Os NPCs Eles tem um problema mental Ele se não ver a pessoa Ele não quebra Assim, quebra os blocos Que eu coloco pra ele quebrar Mas às vezes ele não quebra Aí eu pensei assim Poxa, vai ficar muito fácil Então eu coloquei A chuva de meteoro Pra burlar isso Pra que quem não fizer realmente A proteção Vai morrer Entendeu? Então a ideia é Faça diamante A ideia é Faça diamante E é difícil Você tem que fazer os esquemas Saber planejar muito bem Pra chegar a esse ponto Então Lanço o desafio a vocês Joga os outros mapas E comenta aí Se vocês conseguiram Passar ou não Tá? Que vai ser muito legal Qualquer coisa Eu também vou jogar Nas super lives Da Twitch TV Que é muito legal Que eu vejo Em realidade Ao vivo Vocês jogando Tá? Então muito obrigada Pelo apoio de todos vocês Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui! Valeu!